Bom, 100 gols ou mil gols são todos gols de brasileiros. Eu fico com o túnel, é equivalente, viu? Um goleiro fazer 100, um jogador de linha fazer mil, pelo jeito é equivalente. É. Vamos lá. Olha só, que coincidência, no dia que a gente está homenageando os 100 gols do Rogério Senna, a gente vai encerrar o programa com um gol sofrido pelo Rogério. Pois é, gente. Foi no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Santa Cruz derrotou o São Paulo por 1 a 0. E teve um detalhe muito bacana, foi o maior público do ano no futebol brasileiro, 46.681 torcedores, uma festa no estádio do Arruda, no Recife. E toda essa gente cantou uma música que já está ficando conhecida nas arquibancadas de Pernambuco, a música tema do esporte catacolar. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Fica aí ouvindo o povo cantar. Um ótimo domingo. Até domingo que vem. Beijo, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.